As vitaminas podem desempenhar um papel importante no manejo das doenças autoimunes, ajudando a apoiar o sistema imunológico e promover a saúde geral. No entanto, é importante destacar que a suplementação de vitaminas deve ser discutida e coordenada com um profissional de saúde, pois as necessidades individuais podem variar com base na condição específica, estilo de vida e dieta. Aqui estão algumas vitaminas que são frequentemente recomendadas para portadores de doenças autoimunes. Vitamina D. A vitamina D desempenha um papel crucial na regulação do sistema imunológico e na modulação da resposta inflamatória. Muitas pessoas com doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus e doença de Cro, têm níveis inadequados de vitamina D. A suplementação de vitamina D pode ser recomendada para manter os níveis adequados dessa vitamina no organismo. Vitamina B12. A deficiência de vitamina B12 é comum em pessoas com doenças autoimunes, especialmente em pacientes com doença celíaca, doença de Cro e anemia perniciosa. A suplementação de vitamina B12 pode ser necessária para prevenir a anemia e promover a saúde neurológica. Vitamina C. A vitamina C é um antioxidante poderoso que pode ajudar a reduzir a inflamação e apoiar a saúde do sistema imunológico. Pessoas com doenças autoimunes podem se beneficiar da inclusão de alimentos ricos em vitamina C em sua dieta ou da suplementação, se necessário. Vitamina E. A vitamina E é outro antioxidante que pode ajudar a reduzir a inflamação e proteger as células do estresse oxidativo. No entanto, a suplementação de vitamina E deve ser cuidadosamente monitorada, pois doses muito altas podem interferir na coagulação do sangue. Ácido fólico. O ácido fólico é uma vitamina do complexo B que desempenha um papel importante na síntese de DNA e na reparação celular. Pessoas com doenças autoimunes, como artrite reumatoide e lúpus, podem ter um risco aumentado de deficiência de ácido fólico devido à inflamação crônica e ao uso de certos medicamentos. A suplementação de ácido fólico pode ser recomendada para prevenir deficiências e apoiar a saúde celular. É importante lembrar que a suplementação de vitaminas não substitui uma dieta saudável e equilibrada. Além disso, a dosagem e a necessidade de suplementação de vitaminas podem variar de acordo com as necessidades individuais, por isso é fundamental consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer suplementação. Um médico ou nutricionista pode realizar uma avaliação completa e recomendar a suplementação adequada com base nas necessidades específicas de cada pessoa.